A gente começa indo a Uberaba porque lá um crime que chocou a população. O pai matou o filho. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o filho era usuário de drogas. A Juliana Leal vem conosco neste comecinho de manhã total. Bom dia, Ju. Eu te confesso, quando soube, assim, sabe, dá até uma coisa ruim na gente, assim, uma discussão entre pai e filho que acaba em morte. Oi, Mônica, bom dia. Bom dia para todo mundo que acompanha o manhã total. Uma ótima semana para todo mundo. Pois é, sempre choca essas ocorrências violentas envolvendo pai e filho. O caso aconteceu no sábado em uma residência que fica no bairro Abadia. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram chamados até o local. Quando os militares chegaram, eles tiveram informação que o idoso de 75 anos, o suspeito, né, de ter matado o filho, estava escondido em uma mata próxima à residência dele, esperando, né, tentando fugir da polícia, mas minutos depois ele foi pego e preso. Segundo informações que ele mesmo repassou aos militares, ele estava em casa no sábado, bebendo, fazendo uso de bebida alcoólica. O filho também estava na residência, em outro cômodo, também bebendo. E aí, em um determinado momento, o filho, jovem de 25 anos, foi até o pai e pediu dinheiro. Ele, que é dependente químico, pediu dinheiro, o pai recusou, depois ele pediu o cartão do pai com a senha, o pai voltou a recusar, porque, segundo o suspeito, o filho usaria o dinheiro para comprar drogas. Eles começaram, então, uma discussão. Segundo testemunhas, o filho pegou um balde, começou a bater no pai com esse balde, e o pai se armou com uma faca. Foi nesse momento que ele golpeou o filho, deu uma facada no peito do jovem de 25 anos. O corpo de bombeiros foi até o local para socorrê-lo, mas ele estava muito ferido com essa facada, não resistiu e acabou morrendo antes de ser levado a uma unidade de saúde. Já o idoso disse que estava tentando fugir, que fugiria, ficaria alguns dias foragido e depois se apresentaria à polícia. Mas não adiantou, acabou sendo preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia civil. Mônica? Infelizmente, o que a gente tem visto é isso, que as drogas têm feito isso com as famílias. É discussão, é briga e, infelizmente, esse caso que a Juliana traz para a gente terminando em morte. E aí